Como levar seu dinheiro para Buenos Aires, como fazer seus pagamentos, como levar os pesos, onde trocar dinheiro mais barato, tem aquelas casas de câmbio que tem uma cotação mais bacana, é legal, não é? Gente, fica tranquilo, depois desse vídeo você vai saber exatamente como levar da forma mais barato e fácil e segura possível o seu dinheiro para Buenos Aires. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas e hoje indo direto ao ponto, a gente vai falar das contas globais, de casa de câmbio, de dinheiro, cartão de crédito, para você saber de uma vez por todas qual que é a melhor forma de levar o seu dinheiro para Argentina e poder utilizar em Buenos Aires todos os gastos, custo, hotel. Tem várias dicas importantes, tem o desconto do hotel que eu vou falar aqui no final do vídeo, gente, que é importantíssimo, tá? 21% de desconto na sua hospedagem se você seguir a nossa dica. Então fica ligado, são várias formas. Antigamente, gente, tinha o dólar paralelo e o dólar oficial ou peso, tá? Eles chamavam cada um de um jeito. Tem gente que falava que era o câmbio blue, a gente falava que era o peso blue, o dólar blue, mas eram bem diferentes porque tinha uma cotação bem desigual. Então, às vezes, a pessoa falava, ah, vale mais a pena na Argentina você ir lá na CAE Flórida, que tem várias lojinhas lá que não são legalizadas, mas todo mundo ia, que pegava o dólar ou o peso muito mais barato, com a cotação do paralelo, do blue. Tem gente que, quando ia nas casas de câmbio, pegava a cotação mais alta, tinha essa discrepância. Hoje em dia, depois que o Milley assumiu, já faz no comecinho desse ano, ele já tirou isso, então praticamente só existe uma cotação, um dólar, um peso. Então, tudo que a gente vai falar aqui vai ser com a mesma cotação e a dica para você utilizar esse dólar, esse peso blue, que é o mais barato de todos, da forma mais segura e fácil possível. Então, vamos lá que eu vou começar falando das contas globais que hoje em dia se tornaram a principal opção aí de todos os turistas. Como levar dinheiro para a Argentina, Buenos Aires? Qual a melhor forma de levar? Para quem não conhece, gente, hoje existem as contas globais digitais. São contas que você entra em 5 minutos com o seu documento, só um RG, um documento de identificação. Você abre uma conta no exterior, no caso aqui nos Estados Unidos. Mas como levar dinheiro para a Argentina, Buenos Aires? Qual a melhor forma de levar? Para quem não conhece, gente, hoje existem as contas globais digitais. São contas que você entra em 5 minutos com o seu documento, só um RG, um documento de identificação. Você abre uma conta no exterior, no caso aqui nos Estados Unidos, para colocar dinheiro e ter uma conta em dólar. Só que qual que é a grande sacada? Você não paga abertura, você não paga manutenção. Gente, custo nenhum, tá? Você não paga nada. Você só vai convertendo e jogando seus reais super fácil por fix, transferência. Você transfere para essa sua conta, já vê a cotação e pum, ela vira dinheiro em dólar. Esse dinheiro, gente, é muito mais barato porque se você for numa casa de câmbio normal, sacar seus pesos argentinos, seu dólar, qualquer dinheiro que seja, você vai pagar o dólar e o câmbio turismo ou o peso turismo, que é muito mais caro. E vários IOF, taxas, coisas diferentes aí que você não paga na conta global. Nessa conta global, você vai colocar o dinheiro baseado no dólar comercial, que ele é bem mais barato que o turismo. Já é uma grande vantagem. E depois, quando você usar esse cartão, que ele é bandeira Visa, ele funciona em qualquer lugar, vai ser um cartão de débito como se fosse um cartão de crédito. Você usa lá em qualquer lugar do mundo, ele converte automaticamente para moeda, no caso da Argentina ou peso argentino, você vai pagar um IOF de 1,1%. Um cartão de crédito, se você usasse o cartãozinho de crédito na viagem, você vai pagar em média 5% de IOF. Então, é muito mais barato. Tanto o câmbio, a cotação, como o IOF, essas taxas e isenções que são muito boas, tá? Então, dá uma olhadinha, porque hoje é disparado a melhor forma, a forma mais fácil e barata de você conseguir levar dinheiro. Então, antigamente na Argentina, as pessoas usavam muito, iam lá na rua, trocavam dinheiro nas casas de câmbio, para o câmbio paralelo, iam na Western Union, que tinha um câmbio paralelo e era um lugar totalmente legalizado. Hoje em dia, essas contas já usam praticamente esse mesmo câmbio. É um câmbio muito bom, é seguro, você vai ter sua conta em dólar, você tem vários benefícios, gente. Tem sala VIP em alguns aeroportos, dá uma olhadinha depois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link certinho dessa conta que a gente... Eu tenho três, tá? Eu uso muito para testar sempre e tem uma que já faz um ano e pouco que está se destacando, que eu uso muito ela aqui nos Estados Unidos e todos os lugares que a gente viaja. Eu estou usando ela disparado, está sendo a melhor opção. Eu vou deixar aqui na descrição o link que tem essa conta para você já baixar do seu celular, já abrir na hora. Você consegue ter um cupom de desconto, que eu vou deixar também que você ganha até 20 dólares de volta, depois que você faz a primeira cotação. Hoje é uma graninha a mais aí para a sua viagem, já dá para pagar pelo menos um almoço. E aí você consegue também ter a melhor forma possível de usar o dinheiro lá. Dá uma olhadinha, ele é muito bom. E dica extra, tá gente, que eu já dei nos vídeos de hotel e onde ficar. Quando você for pagar o seu hotel, paga na hora, escolhe a opção. Tem no meu vídeo, dá uma olhadinha no vídeo de onde ficar em Buenos Aires, eu dei todas essas dicas. Ele tem a porcentagem de 21% de imposto que você tem de desconto na sua hospedagem se você utilizar um cartão de crédito ou esses cartões de débito internacionais, ao invés de pagar antes. Normalmente a gente entra no site, pesquisa o hotel, entra em algum site compradora de hotéis e paga. Não usa a opção de pagar na hora, gente. Deixa a opção de pagar no estabelecimento, mesmo que ela seja um pouquinho mais cara, porque pagando lá na hora com um desses cartões você ainda economiza 21%. Então é muita economia, usa essas dicas do câmbio, que você realmente vai conseguir economizar bastante lá em Buenos Aires. E gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda no Instagram, que eu respondo muito mais rápido que aqui. É o arroba Pai Lorenzi, aproveita pra ver, lá tem dicas, a gente postando nossas viagens, o dia a dia, pelo mundo inteiro, e lá eu consigo responder a maioria das pessoas, tá? Tem muita mensagem, mas eu tô dando uma raça aqui, porque eu gosto, eu mando com áudio, eu respondo. Então se tiver alguma dúvida importante, manda lá, me segue, que eu te ajudo sem problema nenhum. E outra dica extra, ou quando você chegar lá, procura um caixa eletrônico, e com essa mesma conta, com esse seu cartão da conta global, você consegue sacar os pesos. Procura qualquer caixa eletrônico da rede, que tem, o próprio aeroporto tem um, que você já saca seu dinheiro, os primeiros dois sacos são gratuitos, não tem taxa nenhuma, e você já fica com uma graninha em dinheiro pra dar as tips, a gorjetinha no restaurante, ou algum lugar que infelizmente pode acontecer, de algum cartão, alguma coisa, não passar ali na hora. E, gente, lembrando, quem tá querendo aí planejar viagem, economizar muito aí em tudo que você for fazer, dá uma olhada, eu sempre deixo aqui nos vídeos um link na descrição, aqui embaixo desse vídeo você vai ver um link, que ele tem a página com todos os links atualizados de tudo que a gente usa pra planejar as nossas viagens, que são lugares que a gente já conhece há anos, sabe que são os mais baratos. Então tem o comparador de seguro viagem, que acha preços pela metade do preço do que a agência de viagem, os hotéis que a gente já ficou, hotéis bons e baratos, o mapa da melhor região em cada cidade, tá, gente? Tem tudo detalhado, o chip de viagem, aluguel de carro, se você quiser alugar um, tem aí tudo explicadinho, a moeda, como você levar um câmbio muito mais barato pra Argentina, tem todas as dicas. Use esse link, guarda ele, porque ele tá com os links dentro já, com os descontos, tudo embutido, tá, gente? Tá tudo automático, usa essa página que você vai conseguir organizar toda a sua viagem pelo menor preço possível. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda muito a gente a crescer de verdade mesmo, e fica ligado que eu vou deixar outros vídeos bem importantes pra você continuar planejando a sua viagem pra Argentina. Muito obrigado, galera, e uma boa viagem! E aí